Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a segunda parte do curso, será mostrado agora como otimizar modelos de análise em um rotório de dados por meio da linguagem GANs. O que é a linguagem GANs? Ela possui uma sintaxe própria de algoritmos específicos. O software GANs não otimiza, você programa. Quem vai otimizar são os algoritmos que estão contidos nesse software. Dentre eles, o que será utilizado, neste exemplo, será o CEPLEX, e a UNESA possui a licença do mesmo. Há vários tipos de linguagem de modelagem. O Excel não é, temos o SOC, a MPL, o IMES, o LINGO, entre outros. Contudo, no curso, veremos a linguagem GANs. O software GANs é uma linguagem dedicada à modelização de problemas de otimização linear e não linear, inteiros, discretos, binários ou contínuos. Ela foi desenvolvida na década de 80. E ela, de fato, o fato da linguagem GANs interagir com outras extensões, por exemplo o Excel, será de grande valia para a nossa aplicação. Alguns problemas que a linguagem do software GANs trabalha, programação inteira quadrática mista, programação linear, programação inteira, entre outros. Nós, aqui da FEG UNESP, temos esse software, CEPLEX, CONOPTE, DICOPTE, entre outros. Como aqui demonstrado. Alguns caracteres específicos da linguagem. Ao colocar uma equação de maior ou igual é igual G igual, menor ou igual é igual L igual, igualdade igual e igual. Aspa e ponto significa, nesse caso aqui, aspa e esse pontinho significa que são indexadores de índice. Nós usaremos também para modelar problemas de ideia. Pro de produção, SAM, somatório. As três últimas linhas são os comandos finais da linguagem. Também será mostrado como interligar a linguagem com o Excel. Ela vai exportar os dados, importar os dados do Excel, otimizar e depois exportar por Excel. Algumas linguagens próprias do GANs, específicas. E vamos para o nosso case. Nós temos aqui uma modelagem de avaliação de eficiência de hospitais. E nesse modelo nós temos 12 hospitais e as seguintes entradas. Médicos, enfermeiros, número de leitos e número de convênios. Saídas, PSI, pacientes sem internação e PCI, pacientes com internação. A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar, colar essas matrizes no Excel. Eu coloquei, pessoal, sempre colocaram a matriz de forma transposta, como aqui está. Então, médicos, enfermeiros, número de leitos. Vou trabalhar, por enquanto, só com três variáveis. Depois eu mostro na aula como adicionar uma variável, se aumenta a complexidade, se é muito difícil. Então, nas linhas temos as variáveis e nas colunas as DMUs. Ok? E deixe, pessoal. Detalhe. Salvar com a extensão xls. O software GANS não consegue ler extensão xlsx. Ao fazer isso, vocês vão salvar a forma que aqui está frisando a todos, tá? Então, vou fechar aqui. Vamos pegar o arquivo, por exemplo, eu chamei de exemplo. O arquivo que é o exemplo. E vamos aqui em documentos. GANSDIR, que é o diretório do GANS, PROJDIR e dá um CTRL V na nossa plana. Então, a plana, cujo nome é exemplo, está dentro da pasta PROJDIR, que fica no diretório do GANS. Vou abrir essa pasta só para pegar algumas informações para que nós possamos iniciar a modelagem. Outra informação importante, pessoal, sempre que nós trabalhamos com pesquisa operacional na fase de modelagem, eu adoto quatro passos. Primeira coisa, definir índices e os respectivos conjuntos, set em GANS. Depois, definir os parâmetros. E a última etapa da modelagem, as variáveis, que em GANS, variêmos. Quarto e último passo é escrever o modelo matemático. Ok? Então, são esses quatro passos que nós usaremos para iniciar a nossa otimização. Então, aqui está o GANS. É uma tela branca. Então, vamos modelar. Arquivos aqui, opções. Eu sempre trabalho aqui com fonte 16, mas vou colocar 18 para ficar bem visível para vocês. Então, vamos começar aqui com BOLA. TITLE. MODELO DE OTIMIZAÇÃO EM GANS IDEIA CCR. Então, eu só escrevi o nome do modelo. Então, vamos lá. Certo. Que são os conjuntos. Chamaremos de U, saídas. Então, o U, pessoal, é o índice. Tudo que é azul escuro pertence à sintaxe da linguagem. O azul mais claro é texto. E, portanto, pode escrever com ou sem situação. Vamos ver as saídas. Nós temos aí... Agora, eu vou definir os elementos desse conjunto, que seria Y1 e Y2. V são as entradas. Nós temos aí... X1 asterisco, significa que é uma sequência. Tem X1, X2, X3. Se fosse X1 até 1000, seria X1 asterisco até 1000. E, por fim, vou chamar aqui de DMU mesmo. São as DMUs. Nós temos de 1 a 12 DMUs. Options. Comandos de opções. Quero duas casas decimais após o aviso. Língua 1. Eu quero ver todas as expressões, tá? São comandos que eu sempre utilizo. Resilha em interação. Para colocar como default na otimização. Então, foi mais a primeira etapa da modelagem. Agora, vamos programar da seguinte forma. Vamos lá. Cifrão. Cifrão. Chamar. Gdx. 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 de B1 até N4 agora parâmetro entradas VDMU ponto e vírgula cifrão GDX GDX exemplo ponto GDX sintaxe da linguagem então carregar pode ficar parâmetro entradas depois G faremos a mesma coisa para o parâmetro de saída então pessoal fazendo o mesmo procedimento o que vai mudar aqui é o nosso parâmetro que não é mais entradas saídas e saídas que mudou aqui também pessoal que está de B8 a N10 o que significa isso? de B8 a N10 no meu caso aqui estão os coeficientes que vamos usar na otimização agora eu posso fechar a planilha que eu não vou usar mais bom para saber até aqui o que você fez está certo esses são os comandos para importar do Excel os coeficientes para depois iniciar a otimização então vamos clicar aqui em cima e verificar se o software vai copilar perfeito certinho então o software está copilando vou salvar o mundo aqui salvar como como modelo da N10 salvar então por hora está tudo ok o nosso modelo então vamos agora descrever o restante todos os parâmetros estão aqui vamos agora para a última parte da modelagem que é definir as variáveis então variable em GAS então set conjuntos parâmetros parâmetros e variable as variáveis comentei com vocês que a ideia é um modelo para cada DMU ao todo são 12 então nós vamos ter 12 funções então Z sempre deixa o Z alocado a função objetivo então a variável sempre associada a função objetivo só vamos usar o Z para a função então esse Z será a função objetivo para DMU 1 vamos ter aqui o Z 2 para DMU 2 então vamos escrever um Z para cada função Y1 vai ser o valor do peso associado a saída do hospital zero hospital que está sendo examinado analizado então se nós voltarmos aqui no modelo DEA o que nós temos programaremos isso aqui exatamente isso então o Y é o peso associado a saída vinculada a DMU que está sobrenada o que significa esse peso quando nós realizarmos a otimização se eles forem diferentes de zero significa que aquele peso aquela variável X ou Y é importante para aquela DMU ok coloquei C0 aqui pessoal para ser o modelo BCC então vamos modelar com a variável C0 pois se nós restringimos a variável C0 para maior ou igual a zero temos o modelo CCR então para ganhar tempo já vamos colocar isso aqui informar que as variáveis devem ser positivas X Y e o C0 perfeito nesse momento terminamos a parte de modelagem vamos para agora para desenvolver o modelo matemático e question então vou chamar aqui de nesse momento não colocar nenhuma situação em pontuação o funcal aqui será o modelo da função objetivo para a DMU1 e vamos repetir até DMU12 então o que significa isso no termo de Z até Z12 então quando nós escrevemos o nome da variável no caso aqui função funcal eu vou escrever a seguinte informação que o somatório de UR vezes YR0 é a nossa função que eu quero maximizar vamos vir aqui ponto e vírgula e vamos repetir volta lá funcal pontinho pontinho é reservado da sintaxe da linguagem então vai ser não é maximizar Z igual a alguma coisa porque a variável Z nós voltarmos aqui em cima está associado a DMU1 que é a DMU1 que nós vamos analisar então vai ser Z igual a E igual somatório de U vírgula Y U vezes a nossa qual é o nosso parâmpago nossa matriz aqui em cima eu chamei de saída saídas vezes saídas U U DMU U seria o valor o índice das saídas e DMU o índice das DMUs sempre inicio com 2 parênteses e termino com 2 vai dar de compilação nesse momento pessoal eu não quero vocês verificarem no slide não é YR0 que é o coeficiente da DMU que está subenado o coeficiente da saída da DMU que está subenado então nós temos que indexar o índice aqui então aqui na DMU1 façamos isso aqui eu estou escrevendo justamente isso então vamos fazer a mesma coisa agora para até para até a DMU12 ok mudando isso aqui e isso aqui pessoal percebam que eu já inseri a variável C0 aqui que está exatamente igual a essa expressão voltamos em GANS já fiz de 1 Z até Z12 funcal até funcal 12 vocês podem ver que eu vou variar o nome da função que foi anunciada aqui em cima ok e como são 12 funções em cada momento eu vou colocar aquela DMU que está sob análise detalhe quando você está escrevendo a função aqui em cima o ponto e vírgula aqui vai na última linha que você escreveu quando escrevemos na forma algoritmica é um ponto e vírgula para cada expressão ok não se esqueçam disso bom o que nós temos agora pessoal vou vir aqui e dar um erro nós temos que a somatória da entrada para a DMU que eu estou analisando de somatória de i que é a entrada x e 0 vezes vi tem que ser igual a 1 como aqui está então faremos isso então vamos escrever aqui justamente essa expressão vou chamar aqui de k ok DMU porque está vinculado a DMU que eu estou analisando seria o que seria isso aqui que a restrição do somatório da entrada para a DMU sobre análise igual a 1 ok vamos fazer de cal 2 até cal 12 e aqui vocês podem acompanhar que eu apliquei cal é a restrição somatória da entrada para a DMU sob análise igual a 1 cal 2 DMU 2 e cal 12 DMU 12 ok vamos ver aqui agora escrever a expressão repito cal pontinho pontinho somatório de vírgula chamamos de x tanto faz maiúsculo ou minúsculo vezes entradas na verdade aqui não é aqui é v que chamamos nesse caso de entradas de v poderia ser i poderia eu vou adotar v ok então seria xv vezes entradas que é parâmetro v DMU igual e igual então significa nesse momento que o somatório das entradas para DMU sob a nada tem que ser igual a 1 o que está faltando aqui tem um erro aqui faltou cal DMU também temos um erro aqui porque da forma que está aqui o modelo entende que é para DMU então nós temos que indexar esse índice vamos ver agora sim o modelo entende que o somatório das entradas para DMU DMU sob a nada que é 1 tem que ser igual a 1 então vamos repetir até a DMU então pessoal olha só coisa aqui tem o DMU também vocês podem indexar 1 não vai dar diferença mas vai ficar tudo idêntico cal 1 cal 2 2 ok bom para não ficar esse texto essa parte aqui em branco vamos escrever um texto aqui entre as expressões dólar um texto restrições vinculadas restrições vinculadas as entradas pois cifrão of test podemos achar cada expressão um espaço eu sugiro que vocês façam isso para não ficar muito juntas entender que cada bloco corresponde a uma etapa do modelo ideia BCC e CCR ok pessoal bom o que está faltando agora que é a restrição que normaliza que a eficiência não pode ser maior do que 1 é menor ou igual a 1 que o somatório das saídas menos o somatório das entradas tem que ser menor ou igual a 0 para qualquer de 1 vamos voltar aqui nas equações chamarei aqui no caso de cálculo então o cálculo aqui só cálculo o que que significa só o cálculo a restrição aqui o somatório o que seria o cálculo DMU seria a restrição de normalização da eficiência para a DMU 0 a DMU que está sob análise ok vamos fazer agora do cálculo até o cálculo 2 3 até o 12 então escrevemos cálculo até o cálculo 12 lembrando-nos que o cálculo refere-se a normalização da eficiência eu poderia fazer só um cálculo serviria para todos não fiz porque desta forma nós podemos calcular a super eficiência diretamente sem realizar nenhuma adaptação do modelo vamos aqui escrever a normalização vinculada para a DMU cálculo pontinho pontinho cálculo 1 pontinho pontinho seria somatório de U UR vezes saídas U 1 menos o somatório mais C0 mais somatório de V XV XV vezes entradas V 1 menor ou igual a 0 colocaremos isso aqui é menos tá entrada menos a saída faremos o mesmo procedimento até o cálculo 12 é muito importante escrever corretamente o modelo lembrando que é somatório não confundir com o que tá na forma genérica o que você coloca no sistema GANS é o que você vai usar para modelar então seria o somatório de YU vezes saídas esse indexador significa que eu estou referenciando a DMU 1 sempre começo com 2 parênteses e termino com 2 igual L igual 0 significa menor ou igual vamos replicar até o 12 bom foi feito do cálculo 2 3 até o 12 uma dica tem essa reta aqui no vertical não ultrapassem ela caso vocês queiram imprimir o modelo aqui tem o formato A4 certinho da margem ok por isso que eu vim aqui dei um enter e terminei a equação aqui embaixo reparem muito bem como é que foi feita a modelagem e a todo momento clique aqui para saber se o modelo está copilando corretamente ouça uma aula virtual com atenção refaçam voltem o vídeo quantas vezes foram necessárias terminamos estamos prontos para usar os últimos comandos que grandes vou fazer o primeiro model que é dar nome ao modelo vou chamar de CCR1 vinculado ADM1 aqui pessoal a gente vai escolher quais expressões vão participar dessa otimização então vamos usar primeiramente o função o cálculo até o cálculo 12 vamos repetir em todos a gente vai repetir em todas seria 3 você pode estar se perguntando por que a gente vai repetir do cálculo cálculos até o cálculo 12 essas expressões estão vinculadas aqui em cima porque é o seguinte se você observar a expressão é o somatório de R até igual a 1 até S que vai ser o URJ vezes YRJ menos somatório de I igual a 1 até M XIJ vezes VIJ isso tem que ser menor ou igual a 0 para qualquer D1000J ou seja o para qualquer significa que ela vai repetir em todos os modelos então quando e só isso aqui que vai variar que é a função e aqui embaixo vamos colocar também o cálculo ok o cálculo que vai mudar então o próximo modelo que seria o GP10 é o CCR2 seria assim o model CCR2 vai ter o CCR2 aqui vamos pegar a função 2 e aqui cálculo é só isso que vai mudar até o 12 tá então pessoal nesse momento seria interessante vocês pararem o vídeo para fazer igualzinho na forma que aqui é mostrado ok podem perceber que eu vou sempre mudo função com cálculo com cálculo para todo mundo CCR1 até o 12 são 12 modelos então vai ter função 12 cálculo 12 ok eu fiz a forma mais extensa porque aqui eu quero mostrar o cálculo de super eficiência para vocês também modelamos com C0 pois quando restringimos C0 maior ou igual a 0 é o model CCR colocando a variável irrestrita o modelo BCC vamos agora para os próximos comandos model vamos dizer solve resolver o modelo CCR1 usando LP maximizer Z e a mesma coisa para todos os 12 solve CCR2 usando LP linear para o green maximizando Z12 para todo mundo pronto fiz até o 12 e para encerrar display model solve display mostrar Z.L primal ponto M dual Z ponto 2 até o 12 foi feito podem acompanhar aqui agora vou mostrar como exportar para o Excel os dados utilizados execute onload exemplo .gdx 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 apareça na planilha chamada exemplo que vai se chamar de eficiência e vai aparecer na coluna a 2 então quando eu otimizar ele vai exportar o valor de eficiência dessa dmu para a plana arquivo exemplo e vai dentro da planilha eficiência na posição a 2 o valor da eficiência vamos fazer o mesmo os demais tá vou dar agora que seria z2 na coluna na posição a 3 depois a mesma coisa aqui z3 na posição a 4 vamos fazer pra todos detalhe a variável x vão ter uma planilha específica o outro e então estamos pronto para otimizar então sempre que você chegar nessa posição para o vídeo para poder verificar o que foi feito então o excel lá na pasta prodigir fechado nós podemos executar a otimização agora vamos otimizar esse modelo clicando aqui vai copilar o arquivo excel agora já apontou o setlex está otimizando é uma função para cada dmu e nesse momento ele começa a exportar para o excel os dados otimizados pronto vocês podem ver os dados aqui no display aqui embaixo no display o z saber quem que foi eficiente e aqui embaixo quais entradas e saídas são importantes para de mil 12 por que que sei que é 12 para saber das demais variáveis tem que alternar quem que estou resolvendo aqui embaixo se mudar que cr para cá cr1 os valores de x e y são para de mil 1 ok na pasta prodigir vai aparecer um exemplo xls x x vamos clicar nele vai aparecer quais hospitais hospital 1 2 4 5 5 9 11 e 12 eficiente um total de 6 hospitais eficientes e 6 hospitais são ineficientes por exemplo o hospital 3 e município uma eficiência de 88 uma ineficiência de 12 por cento ok significa isso fechando voltando aqui pessoal vou pará-lo por agora grava uma outra para vocês mostrando os demais modelos BCC e super eficiência até a próxima tchau tchau tchau